Cantar, pintar e desenhar. Desenhar e pintar é a mesma coisa. Pintar e pintar. Eu, na minha vida toda, a minha avó sempre trabalhou muito com as mãos, fez muitos quadros e às vezes dava-me um papel e um lápis para eu também desenhar. E acho que desde aí que eu gosto muito de pintar, desenhar. Ela, normalmente, quando é artes, com as mãos sem ser pintura, é ela que me ajuda sempre. E acho que é daí que vem, que eu gosto tanto de pintar e arte. Música, cantar. Não sei de onde veio esta paixão. Eu sempre ouvi muita música na minha vida. Gosto sempre de estar muito alto. Sou um bocadinho esquisita com a música. Gosto só de algumas. E não sei de porque é que veio esta paixão. Ninguém da minha família é muito ligada à música. Ou à cantora, acho que vou ser a primeira. Não sei de que veio esta paixão. Obrigado.